Nossa equipe de reportagem percorreu algumas ruas da Cidade Alta. No Carmo, o movimento era tranquilo. Na Rua do Bom Fim, também pouca concentração de pessoas. Movimento maior foi registrado nos quatro cantos. Muitas pessoas nos bares e até nas calçadas. Registramos também a presença da polícia militar. Não tinha música ao vivo e nem orquestras no local. Não pode as pessoas se aglomerarem, utilizar qualquer equipamento de som, quer sejam instrumentos musicais ou mesmo um rádio ou qualquer outra coisa que possa fazer com que as pessoas se aglomerem no entorno dessa emissão sonora para brincar em carnaval. Situação bem diferente da registrada durante o fim de semana, quando vários pontos de aglomeração foram flagrados na Cidade Alta. A nossa avaliação é que as pessoas estão ávidas para virem às ruas, para desfrutarem daquilo que seria o carnaval. Infelizmente, a gente sabe que isso faz com que, em algum caso particular, possa ocorrer uma aglomeração. Mas nós estamos fazendo as intervenções necessárias, muitas vezes interditando estabelecimento comercial, em algumas outras situações, orientando as pessoas, no sentido de que elas se abstenham de, assim, proceder, porque está proibido. Diante do decreto do Governo do Estado, a Prefeitura de Olinda prometeu reforçar a segurança e o policiamento aqui no Sítio Histórico de Olinda até a quarta-feira de Cinzas. A fiscalização se iniciou na sexta-feira, vai até a quarta-feira de Cinzas. Nós estaremos com as equipes integradas da Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Controle Urbano, Trânsito e, eventualmente, as pessoas já de vindas do Governo do Estado, a Pévisa e Procon, para fazer a fiscalização dos estabelecimentos comerciais e, bem como, o cumprimento do Decreto 020 do Prefeito Lupécio, que estabelece as restrições para apresentação artística e, bem como, a utilização dos equipamentos sonoros aqui na área do Sítio Histórico.